Fala galera do FuteZé, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do FuteZé, o canal de todas as torcidas, penúltima rodada do Brasileirão, hein galera? Neste final de semana teremos a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a briga tá boa pelo título, briga contra o rebaixamento, enfim, as vagas na Libertadores já foram definidas, resta saber se por quem que vai ficar no G4, quem que vai disputar pré-Libertadores, enfim, mas neste final de semana teremos a penúltima rodada do Brasileirão e nós vamos transmitir duas partidas ao vivo aqui na tela do FuteZé, o canal de todas as torcidas. Começando no sábado, Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentam no Mineirão no sábado às 9 da noite, o Atlético Mineiro sonhando com o título brasileiro ainda, vem de uma sequência muito boa, meteu 3x0 no Grêmio, meteu 3x0 no Flamengo em pleno Maracanã e vem com tudo, se vencer o Atlético Mineiro chega a vice-liderança e iguala o Palmeiras no número de pontos, irá a 66 pontos, assim como o Palmeiras já tem 66, o Galo iria igualar o Palmeiras. O São Paulo já tá de boa, né? Não tem mais risco de rebaixamento, campeão na Copa do Brasil, tá só pensando em 2024, mas é claro que não vai facilitar pro Atlético Mineiro. Então no sábado às 9 da noite a transmissão do FuteZé é Atlético Mineiro e São Paulo com o pré-jogo começando às 8h45 da noite, a bola rolando às 9 da noite em ponto e o FuteZé transmitindo ao vivo todas as emoções desse jogaço. E no domingo é dia do líder entrar em campo, Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras vai receber o Fluminense no Allianz Parque no domingo às 4 da tarde, mas a nossa transmissão vai começar 20 minutos antes, a partir de 3h40 da tarde nós já estaremos por aqui nessa super transmissão de Palmeiras e Fluminense. O Palmeiras, se vencer, praticamente coloca uma mão e meia na taça, iria a 69 pontos, que é o máximo que os seus adversários podem chegar a 69 pontos também, mas o Palmeiras tem a questão do saldo de gols, tem um ótimo saldo de gols a equipe do Palmeiras, então se vencer já é um virtual campeão a equipe do Palmeiras, mas já pode ser campeão oficial nessa rodada, caso vença o jogo e conte com tropeços de Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo, aí sim o Palmeiras já vai erguer a taça no próximo domingo. A promessa é de um grande jogo no Allianz Parque, o Fluminense aí se preparando, pensando no Mundial de Clubs, não perdeu após a Libertadores, depois do título histórico da Libertadores, o Fluminense não perdeu e quer continuar invicto para chegar com a moral lá em cima no Mundial de Clubs, então não vai ter jogo fácil para a equipe do Palmeiras não. Palmeiras e Fluminense, domingo, a partir de 3h40 da tarde do nosso pré-jogo, às 4h a bola vai rolar e nós vamos juntos viver todas as emoções desse duelo no canal do Futizé aqui no YouTube. Estarei com o meu parceiro William Buratti na transmissão de Palmeiras e Fluminense, ele que vai estar aqui analisando todos os detalhes desse jogaço. Então fica aí o convite para você, anota aí na agenda tudo direitinho, sábado, 9 da noite, Atlético Mineiro e São Paulo, e no domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Fluminense, tudo ao vivo aqui no Futizé, o canal de todas as torcidas. Está acabando, está acabando, é a penúltima rodada, na próxima quarta-feira vai acabar o Brasileirão, infelizmente, infelizmente, que pena, que Brasileirão emocionante que nós estamos tendo, e o Futizé está transmitindo tudo para vocês aqui e vamos juntos até o apito final da última rodada. Futizé, o canal de todas as torcidas, espero todo mundo aqui neste final de semana. Tamo junto, galera!